Chego em casa, já é de manhã, depois de uma noite de amor O pensamento não sai, se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim